Puta que pariu, eu até ando onde a porra em cozinhar, viu? Andou e esqueci o garfo, doido? O bichinho, então eu tô. Eita porra. All your weight and your legs, ready go. F***ing dad. Oh, cheque. O que? Ele chegou aqui, o cara. Tornou o patio, e eu saw isso, e aí diz original. I wonder o que é isso, e eu levanto isso. E turns out, essa casa é made de cereal boxes. Cereal boxes. O que é o que é? O que é isso? Aaaaaah! Oof! Oof! O que é isso? 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 O que é isso?